Quando quiser você fala, tá? Minha memória passa a marcha das horas Só não passa sua graça da minha memória Querer você é parte do meu capricho Entender parte do contexto Enredo de poesia, paixão à vista Amor no consórcio, pedaço por inteiro Corpo de querer, copo de pensar Boca de cantar você Jeito de esquecer quando quer lembrar Lembre de não me esquecer Jeito de esquecer quando quer lembrar Lembre de não me esquecer Querer você é parte do meu capricho Entender parte do contexto Enredo de poesia, paixão à vista Amor no consórcio, pedaço por inteiro Copo de querer, copo de pensar Copo de pensar Copo de querer, copo de pensar Boca de cantar você Jeito de esquecer quando quer lembrar Lembre de não me esquecer Jeito de esquecer quando quer lembrar Lembre de não me esquecer Passa a marcha das horas Só não passa Sua graça Na minha memória Passa A marcha das horas Só não passa Sua graça Da minha memória É? Foi legal? Você que sabe